E aí galera, bom dia! A loja Vandrivex nem abriu ainda, ó Mas eu já tô mostrando pra vocês aqui esse Voyage Dá uma olhadinha aqui, ó Sensacional o Voyage branco Comfortline, ó Comfortline com rodas de liga, motor 1.6 Beleza? Vamos dar uma olhadinha nele aqui Ó que show! Voyage Comfortline, ó Bem novinho, hein? Agora tá meio escuro aqui, mas dá pra ver Vem com esse acessório aqui Vamos abrir aqui o porta-malas Abre na chave Porta-malas do Voyage é bem espaçoso, ó Dá pra vocês verem Motor MSI 1.6 Beleza? Foi tirado aqui em Cambuí mesmo Ó Carro da cidade Show de bola, Voyageão, rodas de liga Vamos ver Os pneus deles estão bons também, ó Pneusado é bom Rodas de liga top Ó, como é que é o consumo dele aqui, ó Na classe aqui, ó O mais econômico Beleza? Dá uma olhadinha nele por aqui Galera, na minha opinião Esse sistema de som aqui pra você curtir uma música Cara, é o melhor, mano É o mais, sabe? É o mais intuitivo Esse daqui é a versão completinha, né? Vem com esse central multimídia Com os comandos aqui no volante Esse carro tá com 94 mil quilômetros rodados No título dele vai tá o ano dele aí certinho Que ele chegou agora, eu não sei Mas ele já vem com o painel inovado Tem até esse acabamento Tipo um É... Uma fibra, né? De carbono Muito bonito Tem um porta celular aqui Que é muito útil Pra quem gosta de viajar Ou no dia a dia ir pro trabalho Usar o GPS Aqui tem um porta-objetos Dois porta-copos Ou se você quiser Você pode tirar isso aqui E fazer um porta-copos Ou então Não sei se dá pra ver aqui Olha lá Tá vendo? Tirou aqui, ó Dois porta-copos Colocou Tem um porta-objetos E um porta-copos Os vidros traseiros são aqui Pisca-alerta Desembaçador Esse aqui é o bloco dos vidros Certo? E é isso aí Motor 1.6 Vidro elétrico nas quatro Tem esse acabamento aqui Na porta Muito legal o carro, hein? Gostei muito Eu gosto do Voyage Eu acho bonito Essa frente dele aqui A frente do Do G7 Ficou muito boa Deixa eu ver que ano Que é esse carro Pera aí Ó, de acordo com a lista ali 2017 esse carro, beleza? Ano 2017 Vem com faróis de neblina, ó Faróis de neblina Show de bola, hein? Voyage Comfortline 1.6 2017 Vamos ver aqui o painel dele aqui Direção hidráulica Ar-condicionado Será que tem bateria? Aí, ó Perfeito Esse volante dele é top, né, galera? Empunhadura muito boa Eu gosto Aqui nós temos Quebra-sol Aí, ó Tá a luzinha aqui Show E aí, galera Seguinte, hein? Esse veículo Deixa eu tirar a chave daqui de dentro Senão ele vai Disparar o alarme Mas esse multimídia Deixa eu mostrar um pouco pra vocês Esse multimídia dele É show de bola Deixa eu ligar ele aqui Aqui na região do sul de Minas É muito quente Então vamos ligar É muito frio Então vamos ligar o ar quente aqui Só pra ir dando um grau É... Esse multimídia, galera Ele tem várias conexões Pode conectar seu celular Pode conectar... Aqui tem uma saída auxiliar Tem USB Tá vendo? Então tem muitas outras coisas Tem CD Mas não tem nenhum aqui Hoje em dia você usa pouco, né? Mas quem tiver ainda CD E quiser usar Dá pra usar Beleza? Olha lá Dá pra aparear o seu celular Aí você atende por aqui Tá vendo, ó Os comandos aqui Você pode atender Tudo certinho Funciona perfeitamente Beleza? E é muito eficiente, viu? Eu acho que o da Vox aqui É o mais interessante Que tem Sabe? Dos multimídias originais Porque ele é simples, cara Ele não é... Ele não é complicado Ele é... Ele é funcional Pessoal Esse carro aqui, ó Tem também computador de bordo Tá vendo? Então... Vamos supor Você consegue saber, por exemplo A autonomia dele Tá zero Porque a bateria Porque a gasolina Tá quase acabando Tá vendo? Mas se ele tivesse metade do tanque Ele ia te dar autonomia ali Isso é uma das funções Do... Do computador de bordo Então, é isso aí Também tem retrovisores elétricos, ó Acionamento elétrico dos retrovisores Trava Tá meio escuro Mas dá pra vocês verem Se tiver alguma dúvida Pode perguntar aqui, ó Chama o vendedor Ele vai tá... Vai tá disponível o telefone dele Aqui na descrição Beleza? Vai tá disponível o telefone Do vendedor aqui na descrição Você pode chamar ele Caso você queira comprar esse carrão aqui Tá bom? E é isso aí Voyage Comfortline 1.6 2017 Só aqui na Vandraveix Lembrando que, ó Tem muitas outras opções Pra vocês Então, quem quiser Pode chamar Aqui é nóis Fechou? Ó o telefone do Paulinho aqui, ó Telefone do Paulo aqui, ó Pode chamar ele aí Vendedor Tá vendo? Telefone fixo Tem tudo aí Endereço Estamos aqui em Cambuí Beleza? É isso aí, galera Meu nome é Fabiano E eu faço os vídeos Pra divulgar aqui Os nossos produtos Aqui da loja Fechou? Vai se inscrevendo aí Se inscreve aí no canal Que tem vídeo todo dia Mostrando os carros Amanhã eu vou fazer do Jeep Depois eu vou fazer do Do Gol que tá lá na frente O Civic já tem Estradinha eu vou fazer também O Onix eu vou fazer Tem muito carro aqui pra fazer Beleza? Então é nóis Valeu Até a próxima